Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Nossa Senhora da Lapa Prezados vazantinos, visitantes e romeiros Caros radio-ouvintes sintonizados conosco Através da Rádio Liberdade FM E do site da paróquia de Nossa Senhora da Lapa Boa noite Sabemos que foi movidos pela fé Que vocês estão aqui hoje Para nosso oitavo dia da novena Já nos preparando para a grandiosa festa Em louvor a Nossa Senhora da Lapa Nossa querida Mãe e Padroeira Por isso, sejam bem-vindos E que possamos ser exemplo de fidelidade a Cristo Como foi Santa Catarina de Sena Que hoje nós celebramos E que a paz que ela tanto buscou Esteja com todos vocês Nesse momento, vamos colocar nas mãos do Cristo ressuscitado No altar da Eucaristia Juntamente com a intenção particular de cada um As intenções que foram colocadas na cestinha E que serão acolhidas por Deus Também rezaremos em ação de graças Pelo aniversário de casamento de 41 anos De Vando e Terezinha Aniversário de casamento de Walter e Tereza 35 anos E pelo aniversário natalício De Terezinha Alves Ferreira Nesse momento, vamos receber Aqueles que doam o seu trabalho voluntário O seu tempo O seu cansaço E a sua fé A Nossa Senhora da Lapa Os festeiros Podem permanecer sentados Foi na gruta que aconteceu E Maria se manifestou O povo tão humilde compreendeu O sinal da mãe do Salvador Foi sua primeira aparição E o povo jamais se esqueceu Se fez na Lapa A linda visão E hoje roga pelos filhos seus Ela é Nossa Senhora da Lapa Ela é A mãe dos peregrinos De Deus Ela é A mãe dos caminheiros De cada rompeiro Somos todos filhos seus Ela é Nossa Senhora da Lapa Nossa Senhora da Lapa Nossa Senhora da Lapa É A mãe dos peregrinos De Deus Ela é A mãe dos caminheiros A mãe dos caminheiros De cada rompeiro Somos todos filhos seus Hoje em Romaria te louvamos Ó Mãe de Jesus de Nazaré Ensina a rezar o povo teu Na cidade que nasceu da fé O tema de nossa novena hoje é Com Maria praticar obras de misericórdia Maria foi a primeira a acolher a palavra de Deus E transformá-la em vida Ela aderiu total e responsavelmente a vontade de Deus Porque soube acolher a sua palavra E colocá-la em prática Sua ação foi animada pela caridade E pelo espírito de serviço Em suma foi a primeira e mais perfeita discípula de Cristo E através desse coração acolhedor e misericordioso Que ela continue intercedendo por nós Para que sejamos mais apóstolos Mais fraternos E construtores da grande civilização do amor Maria A Mãe de misericórdia A doçura do seu olhar Nos acompanhe durante todo esse ano santo Para podermos descobrir A alegria do amor de Deus O nosso tema E as obras de misericórdia Dar de comer a quem tem fome Ensinar os ignorantes Dar de beber a quem tem sede Dar bom conselho Vestir os nus Corrigir os que erram Dar pousada aos peregrinos Perdoar as injúrias Assistir aos enfermos Consolar os tristes Visitar os presos Sofrer com paciência A fraqueza do nosso próximo Enterrar os mortos E rezar a Deus Por vivos e defuntos Em pé Com muita alegria Vamos acolher o presidente De nossa celebração Dom Leonardo Nosso bispo emérito Seus auxiliares de liturgia Cantando Uma entre todas Foi a escolhida Postito Maria Serva preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria Cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será Maria Cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será Maria Mãe do meu Senhor Roga pelos pecadores Dessa terra Roga pelo povo Que seu Deus espera Mãe do meu Senhor Maria Mãe do meu Salvador Maria Cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Mãe do meu Senhor Nossa mãe sempre será Maria Cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será Sempre, sempre, sempre será Irmãs e irmãos Boa noite Boa noite Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queira sentar-se um instantezinho Padre Antônio Me seja permitido Falar da alegria De estar aqui A honra que eu tive Ter recebido o seu Tão fraterno E insistente convite Para vir aqui celebrar Este oitavo dia da novena Trazendo o coração Tão carregado de emoção De alegria De tanto sentimento Que eu sinto Até que me sinto Pouco adequado Para expressar Dignamente Esta alegria A primeira coisa Que eu gostaria de dizer É sim Saudá-los Com este Vaidoso título De Caros Conterrâneos Depois que a Câmara Municipal Me conferiu o título De cidadão honorário Sou vazantino De coração sim E por esse título Caros Conterrâneos De dizer a vocês Que por isso mesmo Eu amo 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 Essa terra Amo muito Sempre foi assim Desde a primeira vez Que eu pus os pés Aqui em vazante No tempo do nosso Querido e saudoso Dom Reinaldo Eu vi A dimensão Da piedade Da religiosidade Da fé Desse povo De dizer assim Saudá-los Caros Caros Conterrâneos E dizer uma coisa Com toda sinceridade Saudade 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 Grande saudade Do meu coração E é com tudo isso Meus irmãos Eu venho então Participar Desta Deste oitavo dia Da novena E recordo Todo aquele tempo Tão alegre Tão feliz Que eu vim aqui Tempo de Dom Do Frei Reinaldo No tempo Do Monsoro Augusto No tempo De Padre Valdeci Um longo período Do Padre Valdeci Agora então Com o Padre Antônio Eduardo É uma alegria Muito grande mesmo Que estou aqui E O que eu posso dizer É pedir A Nossa Senhora Que ela faça descer Sobre todos Os seus Fieis Devotos Não só os Que estão aqui presentes Todos que participam Ou já participaram Ainda vão participar Desta festa Copiosas Bênçãos Como esta chuva Que há pouco Desceu aí Na praça Ou sobre a cidade Eu queria chegar Um pouco mais cedo Mas de Guarda-Mora Até aqui Foi uma chuva Torrencial A gente tinha que vir Devagar E eu acho Até cometia Alguma imprudência Querendo ultrapassar Um ou outro carro Porque estava Muito lento mesmo Em vista Da chuva Forte Não foi chuvisco Não A chuva Forte Mas torrencial Que Maria Mãe de Jesus A Mãe da Misericórdia Faça também Descer Como uma torrente Uma chuva Torrencial Bênçãos Graças Proteção A todos Seus devotos Os fiéis Os filhos Aqui de vazantes Como todos Aqueles que Vêm Dos mais variados Recantos Vêm para homenageá-la Nesses dias É meu coração Que diz Essa mensagem Inicial Muito obrigado Pela atenção De vocês Fiquemos em pé Então Para dar início A nossa celebração Dá para cantar Em nome do Pai? Então vamos cantar Bom é poder estar aqui Amando, adorando e exaltando A santíssima trindade Que estará Aqui para fazer santo lugar Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Amém Louvemos e adoremos Ao nosso Deus vivo Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Amém Podes entrar, Senhor Neste lugar A graça e a paz De Deus nosso Pai E de Jesus Cristo Nosso Salvador Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Irmãs e irmãs Reconheçamos nossas culpas Para celebrar Dignamente Estes santos mistérios Senhor Que nos mandaste Perdoar Tua mente Antes de nos aproximarmos Do vosso altar Senhor Tende piedade Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Cristo Que na cruz Destes o perdão Aos pecadores Cristo Cristo Tende piedade Tende piedade De nós Cristo Tende piedade De nós Senhor Que confiastes A vossa A vossa igreja A vossa igreja Deus 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 Pai de infinita bondade Tenha compaixão De nós Perdoe os nossos pecados E nos conduz A vida eterna Amém Glória 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 E ao Espírito E ao Espírito Glória Ao Pai Criador Do mundo Ao Filho Redentor Dos homens E ao Espírito De amor Daremos Sempre Glória E ao Espírito De amor Daremos Sempre Glória 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 Ao Pai Criador Ao Filho Redentor E ao Espírito Glória Ao Pai Criador Ao Filho Redentor E ao Espírito Glória Oremos Ó Deus De misericórdia Socorrei A nossa Fraqueza E concedei Nos ressurgir De nossos Pecados Pela intercessão Da Mãe De Jesus Cristo Cuja memória Hoje Celebramos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém 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 Anciãos Anciãos De acordo Com toda Com toda Comunidade De Jerusalém Escolher Alguns Da comunidade Para mandá-los A Antioquia Com Paulo E Barnabé Escolheram Judas Chamado Chamado Barçabás E Silas Que eram Muito Respeitados Pelos Irmãos Através Deles Enviaram A seguinte Carta Nós Os apóstolos E os anciãos Vossos irmãos Saudamos Os irmãos Vindos Do paganismo E que estão Em Antioquia E nas regiões Da Síria E da Cilícia Ficamos Sabendo Que alguns Dos nossos Causaram Perturbações Com palavras Que transtornaram Vosso Espírito Eles Não foram Enviados Por nós Então Decidimos De comum Acordo Escolher Alguns Representantes E mandá-los Até vós Junto Com nossos Queridos Irmãos Barnabé E Paulo Homens Que arriscaram Suas vidas Pelo nome De nosso Senhor Jesus Cristo Por isso Estamos enviando Judas E Silas Que pessoalmente Vos transmitirão A mesma Mensagem Porque Decidimos O Espírito Santo E nós Não Vos Impor Nenhum Fardo Além Destas Coisas Indispensáveis Abster-se De carnes Sacrificadas Aos Ídolos Do sangue Das carnes De animais Sufocados E das Unions Ilegítimas Vós fareis Bem Se evitardes Estas Coisas Saudações Depois Da despedida Judas E Silas Foram para Antioquia Reuniram A Assembleia E entregaram A carta A sua Leitura Causou Alegria Por causa Do estímulo Que trazia Palavra Do Senhor Graças Boa a voz Senhor Entre os povos Vou louvar-vos Senhor Entre os povos Vou louvar-vos Senhor Entre os povos Vou louvar-vos Senhor Entre os povos Meu coração está pronto, meu Deus Está pronto o meu coração Vou cantar e tocar para vós Desperta minha alma, desperta Desperta em ar, Pai Alira Eu irei acordar a aurora Vou louvar-vos Senhor, entre os povos Vou louvar-vos, Senhor Entre os povos Vou louvar-vos Senhor, entre os povos Vou louvar-vos, Senhor Entre os povos Vou louvar-vos, Senhor Entre os povos Dar-vos graças por entre as nações Vosso amor é mais alto Que os céus Mais que as nuvens A vossa verdade Elevai-vos, ó Deus Sobre os céus Vossa glória refugia na terra Vou louvar-vos, Senhor Senhor, entre os povos Vou louvar-vos, Senhor Entre os povos Vou louvar-vos, Senhor Entre os povos Vou louvar-vos, Senhor Entre os povos Vossa glória refugia na terra Vossa glória refugia na terra Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Disse a Mãe de Jesus Os serventos aos serventes Fazem tudo o que Ele disser Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Este é meu mandamento Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos Vós sois meus amigos Se fizeres o que eu vos mando Já não vos chamo servos Pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor Eu vos chamo-vos amigos Porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai Não fostes vós que me escolhestes Mas fui eu que vos escolhi e vos designei para ides E para que produzais fruto E o vosso fruto permaneça O que então pedires Pedires ao Pai em meu nome Ele vos concederá Isto é que vos ordeno Amai-vos uns aos outros Palavra da salvação Glória a vós Senhor Estimado Padre Antônio Muito digno paroco Prezado Padre Ricardo Que na intimidade me permite dizer assim Ricardinho Acho mais afetuoso Chamar o que é grande Minha estima por você meu filho Prezado Padre João César Que é um colaborador que eu tenho lá em Paracatu Volto e meia Muito me ajuda Muito obrigado pela sua colaboração Meu filho Estimados Diáconos Linei e José Luzia Estimados festeiros e festeiras Irmãs e irmãos O que vos mando É que ameis uns aos outros Não se trata Evidentemente De uma proposta Que Jesus está fazendo Não é uma Apenas Admoestação É uma ordem Perempitória O que vos mando O que determino É que vos ameis Porque isto É a essência Da vida cristã É a essência E o distintivo A marca Do seguidor de Jesus Há outras passagens No evangelho Que é uma proposta De Jesus Ele usa pelo menos De uma forma Mais atenuada Quem quiser ser Meu discípulo Quem quiser Renuncia a si mesmo Tome sua cruz Mas quando se trata Do amor Jesus Aí carrega Com a palavra Esse é meu mandamento É a minha ordem Que vos ameis Uns aos outros Porque o amor É tudo Deus é amor Ponto final Basta isso Deus é o amor Isso é a essência Do cristianismo Meus irmãos Há várias missas Anteriores aí Os padres Devem ter Celebraram aqui Devem ter refletido Com a comunidade Este belíssimo Capítulo 15 Do evangelho de João Tão profundo Sem dúvida nenhuma O evangelista João É chamado como O evangelista Teólogo E é representado Pela águia Pela que alça Voltam alto As profundidades De Deus Revelando esses mistérios De Deus É São João Parece que os outros Sobretudo Marcos Que é o evangelhozinho Menor Ficou mais Em analisar Ou apresentar Os milagres De Jesus Que falam É claro Da sua identidade Também João Não está tão preocupado Inclusive nem usa A palavra milagre Fala sinais São manifestações Da sua identidade Da missão É que ele veio Neste mundo Mas ele veio Exclusivamente Para isso Para o amor Para ensinar o amor Ponto final E o amor Nós podemos distinguir Na celebração de hoje Uma espécie De duas faces Como temos Além da imagem De Nossa Senhora Aí da Lapa Com dois rostos Para aqueles que chegam E para aqueles que estão saindo Dois rostos É o único lugar do mundo Que eu já vi na minha vida Uma imagem Com dois rostos Para lá e para cá Mas tem um sentido interessante Esse amor Que Deus também Preceitua Que Jesus Preceitua Tem Essas duas faces Uma é esta Ninguém Tem maior amor Do que aquele Que dá a vida Pelos seus Como o fez Jesus Aí Não tem Discussão Como discutir isso Quem dá a sua vida Em gesto de amor Meu Deus do céu É a maior prova De amor Mas há uma outra face No amor Chamada misericórdia A outra face Do amor É misericórdia E eu sempre bato Em cima dessa tecla Pelo seguinte É tão fácil Vimos aqui Há poucos instantes As lindas criancinhas Apresentando aí Digamos assim As obras de misericórdia Dar de comer A quem tem fome É tão fácil Dar de beber A quem tem sede É tão fácil Participar de uma campanha Na paróquia Aí na época de frio Para levantar Gasalho Para os povos É tão fácil Sem dúvida nenhuma Mas Viver a misericórdia No sentido de Jesus Que na cruz Perdoou A seus algozes Eis o grande desafio Por isso eu digo O amor Tem essas duas faces É aquele que está disposto A dar a vida E aquele que sabe Perdoar Inclusive uma das obras De misericórdia É claro Obras de misericórdia Espiritual Perdoar as ofensas Não é fácil não É muito mais fácil Eu guardar mágoa Rancor Ressentimento E desprezo E às vezes ódio E vontade De acabar com o outro Isso é muito mais fácil Do que saber Dar o perdão Vamos imaginar O gesto supremo De misericórdia De Jesus na cruz Agonizando Gente Não dá para a gente Não dá para a gente imaginar Não dá para imaginar O tamanho da dor De um corpo Cravado no madeiro Por cravos Cravado ali Os entendidos em medicina Dizem que Jesus morreu Por asfixia A dor foi tão grande Chegou um certo momento Ele não conseguiu respirar Não dá para respirar Não dá para respirar A dor Aquilo dá aquela aflição A aflição trava É essa dor Que sentiu Mas foi capaz Ele que podia pedir vingança Ele que podia pedir ao Pai do Céu Fogo para arrasar com os inimigos O que ele pede Pai Perdoai-lhes Pede o perdão Eis meus irmãos O grande desafio Isso que é amor Essas duas faces Desafiadoras Do amor Aquele que dá a vida Aquele que sabe Perdoar Porque é tão fácil As outras obras de misericórdia Sem dúvida nenhuma A gente as pratica Cheio de bondade E disposição Mas esses dois gestos É nisso que a gente mostra Aquele novo mandamento Que Jesus nos deu Esta é a reflexão Linda reflexão De Santo Agostinho Santo Agostinho tem um comentário Lindíssimo Sobre todo esse capítulo 15 De São João E comece por aí Eu vos dou um novo mandamento Santo Agostinho diz Meu Deus Mas o amai-vos uns aos outros Vem lá do Gênesis Está lá no Sinai A vida inteira Essa ordem existia entre eles Onde é que está a novidade Como eu vos amei Como foi que Jesus nos amou Dando a vida E perdoando Seus algozes É desafio pra nós Faça essa lição Não é meus irmãos Pôr isso no coração Saí daqui com aquela disposição Se eu tenho ainda mágoa Ressentimento Se eu estou com raiva Rancor Inimizade Se eu olho pro irmão Assim como É um certo desprezo Está na hora Está na hora de eu pedir a Deus O perdão E me voltar Para meu irmão Pois bem Meus irmãos Essa reflexão Vem muito a propósito Daquilo que o Papa Nos propõe Exatamente É o que o Papa Está insistindo O Papa está nos propondo É justamente isso Desde o primeiro momento Das primeiras Manifestações De palavras Que ele foi dirigindo As pessoas após A sua posse Como Papa Ele bateu nessa tecla A misericórdia Até que ele lançou Uma lindíssima exortação Uma belíssima exortação A alegria do Evangelho Bate forte Nessa tecla Da misericórdia Posteriormente Institui Este ano Que nós estamos vivendo O ano da misericórdia Para isso Publicou A sua bula Tão linda A bula Que fala Exatamente Essa necessidade Contínua do perdão Não é um momento Na vida Não é um fato Na vida não Eu vivo Devo viver Plenamente a misericórdia Porque é assim Que eu estou vivendo A ordem de Jesus O amai-vos uns aos outros E isso nós encontramos Na nossa querida Mãe do céu Sem dúvida nenhuma Aí não é forçar Os tempos Os termos não Desde criancinha Lá em casa Eu sou de uma família Numerosa Treze irmãos E minha mãe ainda falava assim Só Só criei treze Só criei treze Mas era Era aquilo Era obrigatório Toda noite A família se reunia Lá no quarto De meus pais Treze irmãos em casa Vocês podem imaginar Que não é fácil A gente não estava lá Muito santinho não Era rosguinha Para lá e para cá O dia inteirinho Mas Muita paz Muito amor Agora interessante No quarto De meus pais Não havia briga Lá era como um santuário Lá era um santuário Era quase como uma capela Do Santíssimo Em cima do camiseiro De minha mãe O Imaculado Coração de Maré Imagem do Imaculado Coração E o quadro de Jesus Na agonia Que está comigo Na minha capela Lá em Paracatou Pois bem Nós nos reunimos ali A noite para rezar E minha mãe Sempre rezava Afinal do texto A Ladainha de Nossa Senhora Decorei De vez em quando Estou viajando Por aí afora Rezo o texto com os padres E começo a rezar a Ladainha Eles falam Ah mas que memória é essa Como é que você sabe De cor a Ladainha Antigamente eram 49 invocações Depois veio mais uma Foi introduzida Por o Papa São João XXIII E mais recentemente Por o Papa São João Paulo Outra Então são 51 invocações Entre elas É claro que eu tenho Com muita alegria No coração A Mater Misericordie Ora Pronobis Mãe da Misericórdia Rogai por nós Maria é a mãe Da própria Misericórdia Que é Jesus Mas ela também Viveu a Misericórdia Nunca saiu dos lábios De Nossa Senhora A mínima mágoa Contra os Algozes e seu divino filho Quem soube expressar Muito bem A dor do coração De Maria É aquele autor Mel Gibson Naquela paixão de Cristo Aquele filme que Fez muita gente Sentir mal Até ficar com o cabelo Arrepiado Mas a gente Viu a expressão De dor no rosto Da mãe de Deus Mas não saiu uma palavra De Digamos assim De desespero Ou de Condenação Para os Algozes E eu me lembro Que eu tive um professor No seminário Um professor Muito místico Muito inteligente Profundo Um homem santo Já deve estar na glória Está na glória Sem dúvida nenhuma E dizia assim No seu misticismo Quando Jesus Era desafiado Descer da cruz Se és o filho de Deus Desce da cruz Lá no coração A mãe dizia Desce não meu filho Não desce não Tem que ser por aí mesmo É por aí Porque o que importa É a salvação Da humanidade É Como que ela está unida Ao A misericórdia Em pessoa Que é seu divino filho Nós estamos aqui então Nessa novena De Nossa Senhora Buscando inspiração Da mãe de Deus Esse coração misericordioso Que sabe acolher Todos nós E eu me lembro também Numa pregação Uma ocasião O padre falava Sobre nossos irmãos evangélicos Que tem ojeriza A Virgem Maria Ojeriza a devoção A Nossa Senhora E o pregador dizia assim Pois é Vamos chegar lá no céu Eles todos vão se encontrar Com a mãe de Jesus Vão até dizer assim Ô mãezinha Lá no céu Nós tanto te curamos Lá na terra Nós tanto te combatemos Mas ela é mãe De misericórdia Ela não quer ver A perdição De nenhum de seus filhos Bobagem Vamos pensar Que eles estão condenados Não Essa mãe não deixa não Essa mãe de misericórdia Faz como o filho dela Fez na cruz Pai Perdoai-lhes Gente Que coisa linda No nosso coração Poder invocar assim Com devoção A mãe de Deus Lembrando que Na sua infinita misericórdia Ela há de obter Do seu divino filho Perdão e misericórdia Para as nossas culpas Para os nossos pecados Aseguramos um dia A salvação eterna Amém Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Podemos cantar? Pega o tom aí Creio em Deus Criador do céu e da terra Creio em Jesus Cristo O sócio eu fico Nosso Senhor Qual foi concebido Do Espírito Santo Do Espírito Santo Nasceu de Maria Filho Pode ser Sobre os poderes De Pôncio Pirato Foi crucificado O Cristo sepultado Desceu ao inferno Ao terceiro dia Resurgiu dos morros Subiu ao céu Subiu aos céus E está sentado A mão direita De Deus Pai Todo poderoso De onde há de vir A julgar os vírus Os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Irmãs e irmãos Na alegria De celebrar a festa Desta Mãe da Misericórdia Apresentemos nossos pedidos ao Pai Na certeza de que Ele também está Para nos atender A nossa súplica É abençoar o vosso povo Senhor Abençoar o vosso povo Senhor Para que a igreja E os religiosos Do mundo inteiro Seguido o exemplo Das virgens Sábia do Evangelho Esteja sempre disponível Em testemunhar Os valores do reino Rezemos Abençoar o vosso povo Senhor Para que haja Um fecundo diálogo Entre os clérigos Teólogos E fiéis Respeitando-se As funções De cada um Para o bem da igreja E da sociedade Rezemos Abençoar o vosso povo Senhor Pelos homens de fé Para que não tenha medo De intervir no cenário Político, nacional e mundial Prestando com competência A sua contribuição Rezemos Abençoar o vosso povo Senhor Para que o Brasil Para que o Brasil seja promovido Acesso à educação E ao mercado de trabalho E todos possam se beneficiar De uma vida digna Em segurança e paz Rezemos Abençoar o vosso povo Senhor Que o Senhor Jesus E Nossa Senhora da Lapa Abençoa o Santo Padre O Papa Francisco O nosso Bispo de Ocesano Dom Jorge O nosso Bispo Dom Leonardo Nosso Pároco Padre Antônio Eduardo Todos os sacerdotes Diáconos Ministro da Eucaristia De Nossa Diocese Rezemos Abençoar o vosso povo Senhor Por todos os festeiros Colaboradores Visitante Conselho Paroquial E todos os Romeiros Desta linda festa Em louvor a Nossa Senhora da Lapa E que seja iluminado Com suas bênçãos e graças Rezemos Abençoar o vosso povo Senhor Deus Pai do Céu Confiado na vossa imensa misericórdia Na misericórdia de vosso divino Filho No coração misericordioso de Maria Mãe de Jesus Colocamos essas preces aqui sobre o altar Junto ao pão e vinho Que vão se transformar no corpo e no sangue De vosso Filho Jesus Cristo Que convosco vive e reina Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor realizou maravilhas em Maria Hoje realiza em nós e para nós Saibamos agradecer Rezando a oração do dizimista Recebei Senhor o nosso dízimo Não é uma esmola Porque não sois mendigo Não é uma simples contribuição Porque não precisais dela Esta importância representa Senhor O nosso reconhecimento Amor e participação Na vida da comunidade Pois o que temos Recebemos de vós Amém Nesse momento Façamos a Deus a nossa oferta Para serem consagrados e transformados no corpo e sangue de Cristo ressuscitado Temos o pão Que representa o nosso serviço missionário A doação da vida a Jesus Como fez Maria E o vinho que nos lembra o sangue derramado por ele Para nossa salvação Você poderá oferecer ainda A sua doação Que poderá ser colocada no envelope Que foi entregue na entrada E colocá-lo na sacola de coleta Se você não puder doar hoje Pedimos que devolva o envelope Mesmo vazio Para que possamos utilizá-lo Em outras celebrações Canto das oferendas Oh mãe Por intermédio do seu nome Queremos nossos dons ouvir e ser O povo não tem pão e passa fome Espera nosso clara acontecer Maria Medianeira divina Se pedes Teu Jesus Atenderá Repete O teu apelo Maternal Assim Como nas budas De canal Com Mãe Do teu materno Sentimento Queremos Queremos Nossos dons Oferecer O povo Não tem vinho Está cedento Espera Nossa oferta Acontecer Acontecer Maria Maria Medianeira Divina Se pedes Teu Jesus Teu Jesus Atenderá É Perde Eu perdi Teu apelo Maternal Assim Como nas budas De canal Com mãe, por intermédio do teu nome Queremos nossos dons oferecer O povo não tem pão e passa fome Espera nossa oferta acontecer Maria, metianeira divinal Se pedes, Deus Jesus atenderá Repete o teu apelo maternal Assim como nas multas de canar Orai, irmãs e irmãos Que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Celebrando a memória da Mãe de Jesus Nós os pedimos, ó Deus, que este sacrifício Nos torne pela vossa graça Uma oferenda perfeita Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e Todo-Poderoso E na festa de Maria Sempre virgem Celebrar os vossos louvores A sombra do Espírito Santo Ela concebeu o vosso Filho único E permanecendo virgem Deu ao mundo a luz eterna Jesus Cristo Senhor nosso Por Ele os anjos cantam vossa grandeza Os santos proclamam vossa glória Concedem-nos também a nós Associar-nos a seus louvores Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra proclamam Proclamam a vossa glória Osana, Osana nas alturas Osana, Osana nas alturas Osana, Osana nas alturas Osana Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Osana, Osana nas alturas Osana, Osana nas alturas Osana, Osana nas alturas Osana, Osana nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito A fim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto é memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornasteis dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Jorge E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição De todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da igreja Com São José, seu castíssimo esposo Os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém, amém, amém Guiados pelo Espírito de Jesus E iluminados pela sabedoria do Evangelho Ousamos dizer Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissesses aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos anil Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Diz Jesus Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Quem come deste pão Viverá eternamente Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digna De quem treis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salva O Cristo da Eucaristia É o mesmo Cristo Das estradas da Palestina Que tem o olhar de ternura E misericórdia para os pobres Os doentes Os marginalizados Nesse momento em que vamos receber Esse Cristo ressuscitado E elevado aos céus E que agora vem até nós Como pão vivo Vamos pedir-lhe Que nos dê um coração Semelhante ao dele E ao de Maria Para que possamos Mostrá-lo ao mundo Através da nossa missão Evangelizadora E nossas obras De misericórdia Cantemos Com grande graça Após uma consagração Feita por Pedro Por Tiago Por João A mãe que alimentou Jesus em seu ser Comunga Comunga agora O Deus da comunhão Quanta alegria De Maria Receber Jesus Na Eucaristia O conto do Filho Que um dia ela gerou Foi ela quem primeiro Foi ela quem primeiro Comungou Foi ela quem primeiro Comungou Foi ela quem primeiro Quanta alegria De Maria Receber Jesus Receber Jesus Na Eucaristia O corpo do Filho Que um dia ela gerou Foi ela quem primeiro Comungou Eu imagino Que naquela Refeição Estava junto Aquela Que sempre o seguiu A mãe que deu A luz O Cristo Meu Senhor Comeu do pão Que o Filho Serviu Quanta alegria De Maria Receber Jesus Na Eucaristia O corpo do Filho Que um dia ela gerou Foi ela quem primeiro Comungou Quanta alegria De Maria Receber Jesus De Eucaristia O corpo do Filho Que um dia ela gerou Foi ela quem primeiro Comungou Quanta alegria De Maria Que gerou O Deus Que em seu ventre Um dia alimentou Ser novamente Sua morada Por isso És bendita E agraciada Quanta alegria De Maria De Maria Receber Jesus De Eucaristia O corpo do Filho Que um dia ela gerou Foi ela quem primeiro Comungou Quanta alegria De Maria Receber Jesus Receber Jesus De Eucaristia Receber Jesus Receber Jesus O corpo do Filho Que um dia ela gerou Foi ela quem primeiro Comungou Tudo de Deus foi assim Deus cumpriu a palavra que diz Uma virgem irá conceber E a visita de Deus me fez pai Mãe do Senhor, nossa mãe Nós queremos contigo aprender A humildade, a confiança total E escutar o teu filho que diz Senta comigo A minha mesa Noutra esperança Reúne os irmãos Planta meu reino Transforma a terra Mais que coragem Eis minha mãe Povo de Deus foi assim Nem montanha ou distância qualquer Me impediu de servir e sorrir Visitei com meu Deus fui pai Mãe do Senhor, nossa mãe Nós queremos contigo aprender Desapego e bondade Teu sim E acolher o teu filho que diz Senta comigo Mãe do Senhor Mãe do Senhor Mãe do Senhor Mãe do Senhor Transforma a terra Transforma a terra Mais que coragem Eles são Mãe do Senhor Mãe do Senhor Mãe do Senhor Mãe do Senhor É isso aí. Música Oremos, fazei ó Deus, que participando da redenção eterna, ao celebrarmos a memória da Mãe de Jesus, recebamos da plenitude de vossa graça e vejamos crescer em nós a salvação por Cristo nosso Senhor, amém. Sentados. As cores da misericórdia são vermelho, que é a cor de Deus e simboliza vida. O azul, a cor do homem, daquele que é capaz de olhar para o céu. E o branco, é a cor do Espírito Santo e representa a ressurreição de Jesus. O dourado, de Adão, lembra que o homem caminha para a perfeição. O roxo, é a cor do ano da misericórdia. Se o amor é a flor, a misericórdia é o fruto. Nesta apresentação, os alunos da Escola Estadual JK vão tentar mostrar o amor de Maria pelas obras de misericórdia. Mãe da misericórdia Cremos pensando em Ti Queres nossa concórdia Em nosso mundo aqui Nós confiamos em Teus cuidados E na doçura do Teu olhar Andas conosco ao nosso lado Andas conosco ao nosso lado Para Teu Filho sempre indicar Mãe da misericórdia Mãe da misericórdia Cremos pensando em Ti Queres nossa concórdia Em nosso mundo aqui Queres nossa concórdia Em nosso mundo aqui Mãe da misericórdia Mãe que viveste profundamente E revelaste o amor de Deus Oh Mãe da misericórdia Oh Mãe da misericórdia Mãe da misericórdia Cremos pensando em Ti Queres nossa concórdia Queres nossa concórdia Em nosso mundo aqui Queres nossa concórdia Em nosso mundo aqui Mãe mediadora da humanidade Amas a todos na compaixão Corredentora te clamamos Roga teu filho por nós perdão Mãe da misericórdia Cremos pensando em ti Queres lançar concórdia Em nosso mundo aqui Queres lançar concórdia Em nosso mundo aqui Crucificado tu viste o Filho com ele uniste a tua dor Ressuscitado ressuscitaste És mãe da glória, és mãe do amor Mãe da misericórdia Mãe da misericórdia Maria, ouvi a voz do povo que canta e levai-a até Jesus Nós confiamos em vós, ó mãe querida Em pé, cantemos jubilosos Com coração em festa, o hino a Nossa Senhora da Lapa Nossa Senhora da Lapa Um dia apareceu Veio trazer paz e amor A todos os filhos teus A todos os filhos teus Nesse dia de cala Cantemos com alegria A nossa Mãe da misericórdia A nossa Mãe da misericórdia A nossa Mãe da misericórdia Ave, ave, ave Maria O seu olhar O seu olhar é sublime Ele me quermos com Deus Pelos caminhos da vida Ó mãe de meu Jesus Nesse dia de cala Cantemos com alegria A nossa Mãe da misericórdia A nossa Mãe tão querida Ave, ave, ave Maria Venham todos louvar A nossa Mãe da misericórdia O santo nome seu Dá-nos a vossa bênção Ó doce Mãe a Deus Nesse dia de cala Cantemos com alegria Ave, ave Maria A nossa Mãe tão querida Ave, ave, ave Maria Viva a Nossa Senhora da Lapa Viva a Mãe da misericórdia Viva a Mãe da misericórdia Viva a Nossa Senhora da Lapa Viva a Mãe Viva a Mãe de Padre Antônio Eduardo, Padre Ricardo, dos festeiros e do Conselho Paroquial, agradecemos a Dom Leonardo por presidir essa celebração de hoje. Agradecemos ainda aos ministros da Eucaristia. Também agradecemos a brilhante participação do Ministério de Música, que juntamente com os responsáveis pela preparação da liturgia, enfeitaram nossa noite, por isso nosso agradecimento especial a Centro Educacional Sebastiana Alves, CESA, Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira e Comunidade São Vicente. Parabéns e muito obrigado por prepararem com tanto carinho esta celebração. Agradecemos ainda aos animadores da barraca de hoje. Parex, Fazenda Salobo, Copasa, Nova Mix, Casas de Tecidos, Confecções e Calçados, Floriculturas, Pastoral do Batismo, Hotéis e Restaurantes, Votorantimetais e Catequistas. Amanhã, dia 30 de abril, os responsáveis pela liturgia são Comunidade Nossa Senhora Aparecida, Apostolado da Oração, Legião de Maria, Academia Biocorpos e Paróquia São Vicente de Paulo de Catalão, Goiás. Logo após, animada barraquinha sob a responsabilidade dos animadores, Minas Tur, Viação Sertaneja, Casa Lotérica, Supermercados, Casas de Autopeças, Revendedoras de Veículos, Sacolões, Madeireiras, Marcenarias e Vidraçarias. Este é o nosso principal objetivo. Homenagear nossa mãe querida e confraternizarmos nessa tão esperada festa de amor e alegria. Muito obrigada a cada um de vocês. E ainda, convidamos a todos para permanecerem conosco na barraquinha. E lhes desejamos uma boa noite e uma boa festa. Que Nossa Senhora da Lapa abençoe a todos. Muito obrigada e um grande abraço. Lembro daqueles que têm objetos para serem abençoados, que após a benção final, podem se aproximar do presbitério, que eu vou dar a benção dos objetos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, tenham todos uma ótima noite. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Maria, ó Mãe cheia de graça, Maria, protege os filhos seus. Maria, Maria, nós queremos contigo estar no céu. Aqui servimos a igreja do Teu Filho. Sob o Teu Imaculado Coração, Dá-nos a benção e nós faremos Da nossa vida uma constante oração. Ó Maria, ó Mãe cheia de graça, Maria, protege os filhos seus. Maria, Maria, nós queremos contigo estar no céu. A quem me dera eu poder estar agora, festejando lá no céu nosso Senhor. Mas sei que chega a minha hora, Então, feliz, eu cantarei o Seu louvor. Maria, ó Mãe cheia de graça, Maria, protege os filhos seus. Maria, ó Mãe cheia de graça, Maria, nós queremos contigo estar no céu. A nossa vida é feita de esperança e paz, E flores nós queremos semear. Felicidade somente alcança, Quem cada dia se dispõe a caminhar. Maria, ó Mãe cheia de graça, Maria, protege os filhos seus. Maria, Maria, Nós queremos contigo estar no céu. Nós queremos contigo estar no céu. Amém, Jesus!